E aí, tudo belezinha? É provável que vocês tenham aprendido já nas apostilas escolares que há centenas de anos o nosso planeta era habitado por enormes criaturas. Dinossauros majestosos, cobras grandes, pássaros e peixes gigantes. Não existem muitos animais gigantes no nosso mundo contemporâneo, mas eles com certeza existem. Seu tamanho impressiona e tem muitas vantagens. Os predadores preferem evitá-los, mas recursos estão disponíveis para eles, incluindo alimentos. Ah, e também é mais fácil para um corpo desse se aquecer. Pois bem, no vídeo de hoje falaremos justamente sobre três animais que têm um tamanho, digamos, um pouco maior que os seus primos da mesma espécie. Dá uma olhada aí. Número 3, Escolopendra gigante. Se você não gosta de insetos, é melhor ficar longe dela. Também conhecida como Centopéia gigante peruana, ou Centopéia gigante da Amazônia, ela é uma das maiores centopéias do gênero, com um comprimento de até 30 centímetros. Levando em conta que estamos falando de um inseto é bastante grande. Essa espécie é encontrada em vários lugares da América do Sul e também do Caribe, onde ela consegue caçar uma variedade de animais. Para você ter noção, ela consegue caçar anfíbios, mamíferos e até répteis consideráveis. É um carnívoro que se alimenta de qualquer outro animal que possa dominar e matar. Ah, ela é capaz de dominar não apenas outros invertebrados, também consegue dominar outros grandes insetos, aranhas, centopéias, escorpiões e até tarântulas. E ela consegue dominar também pequenos vertebrados, incluindo lagartos e sapos. Número 2, Tubarão-Baleia. O maior peixe do mundo é o tubarão-baleia. Ah, e não se engane com o termo baleia no nome desse animal, pois ele não é um mamífero e sim um peixe. Está no grupo dos peixes cartilaginosos, vive em ambiente marinho, nas águas tropicais e quentes. O tubarão-baleia também é chamado de pintadinho e cação-estrela. Possui um corpo robusto, cheio de manchas e listras, além de uma cabeça achatada e larga, bastante característica dessa espécie. Esse animal pode atingir incríveis 20 metros de comprimento e pesar até 12 toneladas. E para você ter noção, o maior tubarão-baleia já registrado pesava incríveis 34 toneladas. Número 1, Dragão de Komodo. Vamos lá, imagine um lagarto enorme com uma língua bifurcada a entrar e sair da boca, da qual escorre uma baba, uma saliva cheia de bactérias mortíferas. Pois é, assim é o Dragão de Komodo. Esse animal alimenta-se de toda sorte de carniça, mas também é capaz de caçar pequenos animais como o porco selvagem. E ele também consegue caçar até mesmo veados maiores. Esses, por serem maiores, são devorados aos pedaços. Eles vivem em grande parte nas ilhas da Indonésia. Os dragões de Komodo podem pesar até 250 quilos e medir 3 metros de comprimento na idade adulta. Os machos são maiores que as fêmeas, mas ambos têm corpo resistente e forte. Uma cauda comprida e patas curtas, com 5 garras poderosas em cada uma delas. Essas garras são próprias para rasgar a carne de suas vítimas. A boca é equipada com dentes de 2 centímetros de comprimento, que são muito pontiagudos. São serrilhados e voltados para trás. Para você ter noção, o olfato do Dragão de Komodo é o seu sentido principal para caçar. Tanto que se o vento for favorável, ele pode farejar um veado vivo a 4 quilômetros de distância. E se a presa estiver em estágio de decomposição, que é morta já há algum tempo, esse alcance do olfato desse lagarto pode chegar até a 11 quilômetros. O bicho tem um nariz poderoso, né? E ele ocupa o primeiro lugar da nossa lista. E aí, José, você gostou do vídeo? Então agora comenta aqui embaixo o que você achou desses animais, beleza? Obviamente, não esquece de deixar aquele likezão violento e se inscrever no canal, né? E é isso aí. Fica ligado que logo, logo tem mais vídeos para vocês. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri